Música A minha alma se alegra No meu Deus A minha alma se alegra No meu Deus A minha alma se alegra No meu Deus A minha alma se alegra E se alegra No meu é meu Deus Meu salvador Pois ele viu Pois ele viu a Pois ele viu a pequenez de sua serra Desde agora geração Onde chamar-me A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serra Desde agora gerações Onde chamar-me Te bendita O poderoso fez de mim maravilhas E santo é o seu nome O poderoso fez de mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam De bem saciou os famintos E despediu os ricos sem nada Acolheu e já é o seu servidor Fiel ao seu amor Minha alma engrandece ao Senhor Minha alma engrandece ao Senhor I simple Desde agora Ai, handling O que eu sou? Minha alma em preétais Minha alma en terceiro Minha Minha green Minha 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 A minha alma se alegra, o meu Deus. A minha alma se alegra, o meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serra, desde agora gerações onde chamava de bendita. A minha alma se alegra, o meu Deus. O poderoso fez de mim maravilhas, e santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, a minha alma se alegra. Oh, meu Deus, de bem saciou os famintos, e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao Seu amor. A minha alma se alegra, o meu Deus. A minha alma se alegra, o meu Deus. A minha alma se alegra, o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha alma abri-re, aleluia, aleluia. Cristo é meu bem, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Amém. 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 Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero a minha vida a te entregar Como oferta vive em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor Amém Amém Eu botei essa daí Que eu não tinha outro, cara O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai Amém E o seu reino de amor E o seu reino de amor Se estenda sobre a terra O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. 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 É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o céu pro céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vim perto o dia do Senhor. Dois dias esperando agora, tua mãe vai esperando o amor. É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. O sol do céu vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Quando a mãe vai esperando o amor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor Bom dia a todos Sejam bem-vindos à paróquia de São João Evangelista Hoje, terceiro domingo do Advento Ano da solidariedade Eram perseverantes na fração do pão e nas orações No dia do Senhor, a comunidade se reúne para celebrar A liturgia dominical anuncia que o Senhor está perto E por isso devemos nos alegrar A alegria é um dos sinais característicos da presença do Espírito de Deus No coração do homem Com esta celebração Ingressamos na segunda parte desse tempo A preparação para o nascimento do Salvador Em meio a tantas adversidades e desafios Exultemos de alegria no Senhor E o celebremos Todos de pé Para recebermos o nosso celebrante E darmos início à nossa Santa Missa Ouço uma voz vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz vindo da montanha E eis uma voz a clamar Preparai o caminho O Senhor Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho O domingo do Senhor O domingo do Senhor O domingo do Senhor O domingo do Senhor Passamos nosso exame de consciência E peçamos perdão por todos os nossos pecados Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos O domingo do Senhor O domingo do Senhor O domingo do Senhor Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus, Pai que nos perdoa Pedade, 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 pedade de nós Pedade, pedade, pedade de nós Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Oremos O Deus de bondade Que vedes o vosso povo Esperando o fervoroso Natal do Senhor Dai chegarmos às alegrias da salvação E celebrá-las sempre com intenso júbilo Na solene liturgia O nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ainda em pé Vamos acender a terceira vela Da coroa do Advento Simbolizando esta aproximação Da luz maior que é Jesus Que vai chegar Cantemos Na terceira vela Temos A esperança Crepitar Nossa fé se reanima É Jesus Que vai chegar No advento A tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar No advento A tua vida Nós queremos preparar Vem Senhor que é teu Natal Vem nascer em nosso lar Possamos caríssimos A liturgia da palavra Leitura do livro Do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para dar a boa nova Aos humildes Curar as feridas da alma Pregar a redenção para os cativos E a liberdade Para que estão presos Para proclamar o tempo Da graça do Senhor Exulto de alegria No Senhor E minha alma Regozija-se Em meu Deus Ele me vestiu Com as vestes Da salvação Envolveu-me Com o manto Da justiça Adornou-me Como um moivo Com sua coroa Uma noiva Com suas joias Assim como a terra Faz brotar a planta E o jardim Faz germinar a semente Assim o Senhor Deus Fará germinar a justiça E a sua glória Diante de todas as nações Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma se alegra No meu Deus A minha alma se alegra No meu Deus A minha alma engrandece Ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita A minha alma Se alegra Se alegra O meu Deus O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é O seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam A minha alma Se alegra Se alegra Doou O meu Deus De bênçãos E os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel O meu Deus O seu servidor Fiel Ao seu amor A minha alma Se alegra O meu Deus O meu Deus A minha alma Se alegra O meu Deus O meu Deus O meu Deus Leitura Leitura da primeira carta De São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Estais sempre alegres Rezais sem cessar Daí graças Em todas as circunstâncias Porque essa É o vosso respeito A vontade de Deus Em Jesus Cristo Não apagueis o espírito Não desprezeis As profecias Mas examinai tudo E guardai o que for bom Afastai-vos de toda Espécie de maldade Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E tudo aquilo que sois Espírito Alma Corpo Seja conservado Sem mancha alguma Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou É fiel Ele mesmo realizará isso Palavra do Senhor Graças a Deus Fiquemos de pé Para a aclamação Santo Evangelho Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não Perguntaram então Quem és afinal? Temos que levar uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a voz que grita no deserto Aplanai o caminho do Senhor Conforme diz o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Perteciam aos fariseus E perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós Está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim E eu não mereço desamarrar A correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde está Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querida família Eis que estamos chegando Neste terceiro domingo do Advento As portas já Do nascimento do Senhor Por isso que esse terceiro domingo É intitulado como Domingo da Alegria Ou Domingo Gaudete Já que estamos chegando Nos aproximando Do nascimento do Messias Desde o início do Advento Nós estamos partilhando Sobre a espiritualidade Sobre a teologia Do tempo do Advento E sobre alguns personagens Como mencionei Domingo passado O personagem do Antigo Testamento Que se destaca Que é o profeta Isaías Hoje Como vocês perceberam O grande precursor O grande personagem Que se destaca É João Batista E no próximo domingo O quarto domingo do Advento A Virgem Maria Onde ouviremos A narração Daquele belíssimo momento Onde o anjo Gabriel Vai convidá-la Para ser a mãe Do Salvador Olhemos, pois Para João Batista O que nós podemos Aprender dele Dentro do Espírito Do Advento Dentro também Desse pano de fundo Da alegria Pois, repito O Senhor Se aproxima João Batista É escolhido Desde o ventre De Santa Isabel Para ser Esse precursor Precursor Aquele que vem primeiro Para preparar O caminho Para Jesus Que vai chegar E é algo Muito bonito Desde o ventre De Santa Isabel Aqui já começa A primeira característica Ou o primeiro testemunho De João Para nós Ele pulou De alegria Quando Nossa Senhora Vai visitar Santa Isabel Santa Isabel Grávida Por mais ou menos Uns seis meses De gravidez E Nossa Senhora Que havia Dido ao anjo Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Ali também Ela se torna grávida Por obra Do Espírito Santo Então é o encontro Dessas duas mães Mas também O encontro Dessas duas crianças João No ventre de Isabel Jesus No ventre de Maria E quando Isabel Escuta A saudação De Maria João Pula De alegria Ao passo De Isabel Dá-se testemunho Quando vi A tua saudação O menino Do meu ventre Pulou De alegria Eis aí O primeiro Exemplo Ou repito O testemunho Que nós temos Que aprender De João Batista A alegria De estarmos Na presença Do Senhor Ali A presença De Jesus Ainda como Embrião Foi motivo De alegria Para João Batista Quantas formas Nós também Temos contato Com esses Jesus Uma dessas É o que nós Estamos fazendo Agora Participando Da missa Ouvindo as leituras Logo mais Receberemos Jesus Na Eucaristia Ele está presente Onde dois ou mais Estão reunidos Daí a beleza Da oração Em família Ele está presente Quando nós Amamos Perdoamos E sermos Uma obra De caridade Nesses momentos Jesus se faz Presente E aí Na presença Dele Nós somos Convidados A nos Alegrarmos Como João Batista Assim fez Evidente Que Nós passamos Por diversas Situações Onde Humanamente Não temos Como nos Alegrarmos Tanto Haja vista A pandemia Que nos acompanha Desde março Que é uma preocupação Um motivo De tristeza Comum A todos nós Mas também Além deste Que é comum A todos Sei que uns E outros Também passam Por dificuldades Por cruzes Enfim Que humanamente É muito triste Mas espiritualmente Temos que encontrar Esta alegria Em Jesus Paulo Como nós Ouvimos Nesta leitura Os testalonicenses E também Na carta de São Paulo Aos filipenses Ele vai estar No cárcere E vai dizer Alegraivos no Senhor Repito Alegraivos no Senhor Ele Prisioneiro Não podendo Ter a sua liberdade De pregar De evangelizar Mas ali Ele convida Aos seus Destinatários E convida A nós A nos Alegrarmos No Senhor Apesar De repito Tantos motivos Que temos Para a tristeza Porque nele Encontramos A alegria O Papa Francisco Tanto Tanto Nas suas Colocações Nesses últimos Dias Mas também Hoje na oração Do Ângelo Fala sobre isso Que temos que encontrar Essa alegria Nele Não podemos Viver o Natal Mesmo dentro De um contexto Tão difícil Sem nos alegrarmos No Senhor Então O primeiro testemunho Modelo para nós De João Batista Alegria Alegremos-nos Pois o Senhor Está perto A segunda Ação De João Batista É esse ato De pregar De anunciar A missão De João Foi pregar A conversão Para aquele povo E fez Com maestria E nós Também Pegando carona Na atitude De João Nós somos Convidados A sermos Homens e mulheres Evangelizadores Capazes Com as nossas ações Nossas palavras Nossos exemplos Sermos modelo De testemunha Para outras pessoas Também Às vezes Nós podemos utilizar Nossos próprios Meios de comunicações Para isso Ah Padre Eu não posso sair Ou eu não sei Falar muito bem Eu não sei pregar Eu não tenho Uma formação Específica Para isso Usemos Nossos meios De comunicações Partilhemos Às vezes Homilias Vídeos De formações Partilhemos A memória O santo Do dia É uma forma De assim Como João Estarmos levando Este anúncio A tantas pessoas Uma missão Bonita Exercida Com tanta Fidelidade Que muitas Pessoas Chegaram a pensar Que ele era O próprio Messias O evangelho de hoje Nos mostra Estou Messias Estou Aquele Que nós Deveríamos Esperar Então queridos Segundo Exemplo Modelo De João Batista Pregar Anunciar A conversão Levar Jesus Para tantos Corações É quando ele Apontou O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Nós sabemos Nós sabemos Que João Tinha alguns Discípulos Alguns Seguidores Mas o papel De João Não era Formar Discípulos Para si Mas prepará-los Para o Senhor E certa Ocasião Quando Jesus Estava passando Ele apontou O cordeiro De Deus Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E ao ouvirem Isso Dois Dos seus discípulos Passaram a seguir Jesus Um deles André André Segue Jesus Jesus Pergunta O que queres Eles falam Mexem onde moras Eles passam O dia Com Jesus E no dia seguinte André Sai apressadamente Para avisar O seu irmão Pedro O primeiro Papa Que encontrou O Messias Encontrou A sua alegria Encontrou Aquele Que seria O salvador Vejam Tudo isso Por esse Ato Tão bonito De João Batista Apresentar Eis O cordeiro De Deus Esta frase É tão curta Mas é o resumo De toda a espera Do Antigo Testamento Todo o povo Do Antigo Testamento Esperou Este Messias Este cordeiro E é tão importante Esta frase Que nós repetimos Em todas as missas Quando o padre Ele leva A Eucaristia Eis O cordeiro De Deus Assim como João fez Nós somos Convidados A sermos Esta seta A seta Que aponta Para Jesus Se nós Enquanto católicos Não estamos Escendo esta seta Tem algo De errado Somos Estes Que iremos Indicar Apontar Jesus Para outras Pessoas Para aqueles Que procuram Que procuram A felicidade A alegria Em coisas Às vezes Estão passageiras Em coisas Estão efêmeras E em Cristo Sim É motivo De alegria Apontemos Pois Jesus Para aqueles Que convivem Conosco A quarta Ação De João Batista Nós ouvimos No evangelho De hoje Quando esses Homens Comecem Interrogá-lo Quem é Tu Quem és Tu Quem é Você Nós precisamos Levar uma Resposta Para aqueles Que nos Enviaram És tu Elias És tu O Messias Jesus Não Não sou E eles insistem Quem és Afinal Eu sou a Voz Aqui é algo Muito rico Teologicamente Falando Eu sou a Voz Que grita No deserto Preparai O caminho Do Senhor Vejam Jesus Vai se Denomizar Diversas Vezes Vai dizer Eu sou A luz Do mundo Eu sou O bom Pastor Eu sou A ressurreição E a vida Eu sou Aquele Que o Pai Me enviou E aqui João vai dizer Eu sou Não O Messias Não A palavra Mas A voz Pegando Um texto De Santo Agostinho Ele vai dizer De um Teológico E espiritual A voz Não tem A essência Em si Mas no Anúncio Que ela Está fazendo A voz Por si Por si É só É só Um barulho Mas O que importa É a mensagem Que ela traz A voz Aqui Como o João Batista Diz Ele É apenas Um mensageiro Mas por trás Vem a Palavra O que Que nós Celebramos Do Natal A palavra Que se faz Carne Jesus Que vem ao Nosso Meio E depois Se Jesus É anunciado Pois bem Jesus é esta voz Uma simples voz Mas que fez Total diferença Quem nós somos Sejamos também Esta voz Uma voz Tão precisa E tão necessária Em tantos Contextos Familiares Nesse período Do Natal Então O pai Que tem que persistir Naquela voz A mãe O esposo O parente O amigo Para que aquele filho Aquele esposo Aquela esposa Se converta Mude Tenha atento No que está fazendo Tenha mais atenção Nas suas escolhas Então Esta voz Foi Uma Que ressoou Nos corações De muitas pessoas E muitos Se prepararam Para receber O Messias Por mais Que os mestres Da lei Os fariseus Não quiseram saber Mas Muitos Homens E mulheres Na Galileia Ficaram atentos Ao que João Falou Ao que A voz Anunciava E depois Se encontraram Com Jesus Qual é o nosso papel Sermos esta voz Talvez você Que já vem Exercendo Isso Há tanto tempo Já Padre Não aguento mais Já avisei Já catequizei Já fiz O que tinha que ser feito Tantas vezes E fulano Deutrano Aquele Aquele Outro Não me atende Não me escuta Padre Continue sendo Esta voz Imaginemos Se João Batista Tivesse Desistido Na primeira vez Que ele foi Perseguido A primeira vez Que ele não Foi ouvido Ele Perseverou E preparou Com maestria A chegada De Jesus E entra Para a história Como esse Percursor Essa voz Que ecoou Que foi Ouvida Depois Depois Um outro Quinto modelo Exemplo Testemunho De João É o próprio Jesus Quem fala Não é João Que age Que faz É Jesus Que dá o exemplo Que dá Desculpe Que faz um elogio A João Quando Jesus É interrogado Sobre João Ele diz João É o maior Nascido De mulher Ou seja Aqui Jesus está dizendo E deixando O ouro de fora Porque ele É evidente É o maior De todos Sem dúvida De um É Deus Feito homem Só que Jesus Não ia dizer Isto Depois de mim João É o melhor É o maior Não De todos Nascidos De mulher João É o maior Aqui Nascido de mulher Significa 100% Humano Aquele que nasceu Do homem Da carne De todos Que nasceram João É o maior Lembrando que Jesus É 100% Homem Mas também É 100% Deus Então ele Não entra Neste rol Dos que nasceram Da humanidade Apenas Com a matéria Com a natureza Humana Jesus tem Essas duas Naturezas Humana E a divina Mas de todos Que tem a natureza Humana João Batista É o maior Imaginemos Queridos Os grandes Patriarcas Do antigo Testamento Dos grandes Profetas Jesus diz Que de todos Esses João É o maior De todos E como Que João Viveu A sua vida No anonimato No silêncio Na humildade Só veio A tona Só veio Se posicionar Na frente De algumas Pessoas Quando começou O seu ministério Assim como Jesus Vê os seus 30 anos No anonimato Depois começa A fazer seus milagres Enfim A humildade De João Batista O fez ser Grandioso Maior Do que todos Os outros Eis aí Esse quinto Elemento Quinto Testemunho De João Batista De sermos Também Humildes De buscarmos No Senhor Cada vez Mais nos Configurando A Ele Que é manso Humilde De coração João Batista Fez isso E ganha Esse elogio Que sejamos Também Agora atenção Às vezes Alguns acham Que humildade É aquele que Concorda com tudo Que se cala Com tudo Não João Batista É humilde Mas não se calou Quando ele Foi questionado Por alguns Não deixou De viver A sua missão Que nós Sejamos também Humildes De coração Mansos De coração Mas Exercemos Nossas missões E se somos Repito Católicos Todas essas Cinco missões Aqui O modelo De João Batista Nós somos Convidados A exercê-las Em uma escala Menor Em comparação Ao que ele fez Mas somos Convidados Olhemos Agora Para as leituras Até agora Falei de João Batista Como um todo Mas olhemos Para a primeira Leitura E para a segunda A primeira Leitura Queridos Do profeta Isaías Que tem nos Acompanhado Nesses últimos Dias Ele agora Já traz Uma palavra De esperança O povo Já está Na terra Prometida O povo Já não está Mais escravizado Na Babilônia O povo Já está Em Jerusalém O povo Já está De volta A sua casa A sua pátria Que aí Ele vai Exultar De alegria Exulto De alegria No Senhor E minha alma Regogiza-se Em Deus Meu Salvador Ele me vestiu Com as vestes Da salvação Imaginemos aquele contexto Também recebemos Essas vestes As vestes Do nosso batismo Que nos introduz Nesta caminhada De santidade Com essas vestes Nós encontramos Meios Para nos alegrarmos Não somos Esquecidos Abandonados Somos criados Em mais Semelhança De Deus E batizados E preparados Para a vida De santidade Isso é motivo De alegria Apesar de tantos Contextos Que podem Nos causar Tristeza E olhando Para A segunda leitura Como mencionei Rapidamente Agora há pouco De São Paulo Estessalonicenses São Paulo vai dizer Onde vamos Encontrar esta alegria Como podemos Ser alegres Irmãos Estais sempre Alegres Rezais Sem cessar Não apagueis O Espírito A alegria Que brota Do nosso coração Quando o nosso coração Se encontra Com o coração De Deus Em oração Em vigília Em atitude Espirituais Não apagueis O Espírito Quando a gente fala Da importância Da oração No tempo Do advento Não é brincadeira É algo sério Se você já tem O hábito De rezar Reza um pouco mais Se você não tem Esse hábito Adquira esse hábito É o tempo De vigília É o tempo De oração É o tempo De preparação Para o Senhor E Paulo Diz que essa alegria Invadirá O nosso coração A nossa alma Se formos Homens e mulheres De oração Rezar Colocar os joelhos Deus da paz Vos santifique Mítica-te Da Virgem Maria Ela que canta Ela que canta Este hino Na visita A sua prima Isabel Minha alma Engrandece Ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador A alma Da Virgem Maria Que se alegrou Por ser escolhida Para ser a mãe Do Salvador Nós também temos Se formos procurar Tantos motivos Para nos alegrarmos Um dos motivos Nossa fé De sermos homens E mulheres De fé De confiarmos Em Deus De esperarmos O céu De esperarmos No Senhor Isso já é motivo De alegria Que a Virgem Maria Portanto Interceda por nós Que tenhamos Um coração alegre Apesar de tantas Diversidades Que o próprio Senhor Ele havia dito No seu discurso final Eu vos darei Uma alegria Que ninguém Vos poderá Tirar Que esse próprio Senhor Filho bendito Da Virgem Maria Traga ao nosso coração Esta alegria Alegria de um santo E feliz Natal Alegria de uma caminhada Próspera Espiritualmente falando De uma caminhada Que tem como desfecho Um dia Contemplá-lo Face a face Lá Nossa alegria Será completa E definitiva Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Ao céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Caríssimos Irmãos E irmãs Alegres Pelo Senhor Que vai chegar Apresentemos Nossas Orações Dizendo Enviai Senhor O vosso Espírito Santo Ensinai-nos Senhor A não buscarmos A glória Pessoal Com nossas Atitudes Mas que a Vossa Presença Resplandeça Através De nosso Testemunho Rezemos Enviai Senhor Vosso Espírito Santo Conduzi-nos Senhor A sermos Autênticos E alegres Mensageiros De vossa Palavra Neste tempo Em que nos Preparamos Para vos Acolher No Natal Rezemos Enviai Senhor O vosso Espírito Santo Enchei-nos Senhor Com o dom A alegria Que vem De vós Afim De que O mundo Vendo Vosso Amor Misericordioso Possa Alegrar-se Com a Vossa Presença Rezemos Fortalecei Fortalecei Senhor A nossa Paciência E esperança Diante Das adversidades E desafios Do tempo Presente Afim De que Nunca Nos Desviemos Do vosso Amor Fiel Rezemos Senhor A vossa Virgem E mártir Santa Luzia Ensinou-nos Com sua Própria Vida A entrega Total Dá-nos Por sua Intercessão A graça De fixarmos Sempre Os nossos Olhos Em Vós Rezemos Senhor O vosso Espírito Santo Pelas intenções Que colocamos No início Desta Missa Nossos Irmãos Aniversariantes Pelos Enfermos Por todos Que partiram Desta Vida Rezemos Ao Senhor Enviai Senhor O vosso Espírito Santo Assistir Senhor Com a Vossa Graça Estes Vossos Filhos E Filhas Que Elevam Até Vós Esta Oração Concedei-lhe A Força Que Necessitam Para Prepararem Dignamente O Coração E Receber O Vosso Filho Que Convosco Vive Reina Na Unidade Do Espírito Santo Amém Passamos Queridos Nosso Canto Das Ofertas Vem Vem Senhor Me A Vida Oferecer Como Oferta De amor E Sacrificio Quero Minha Vida A Te Entregar Como Oferta Viva Em Teu Amor Vem Senhor Minha Vida Oferecer Como Oferta De amor De Sacrificio Quero Minha Vida A Te Entregar Como Oferta Viva Em Teu Amor Amor Pra Te Adorar Foi Que Eu Nasci Compre Em Mim Compre Teu Querer Faça O Que Está Em Teu Coração E Que A Cada Dia Eu Queira Mais E Mais Estar Ao Teu Lado Senhor Orai Irmãos E Irmães Para Que Esta Nossa Família Reunida Em Nome De Cristo Possa Oferecer Um Sacrifício Que Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Ó Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem De Toda A Santa Igreja Poss Possamos Ó Pai Oferecer Vos Sem Cessar Estes Dões Da Nossa Devoção Para Que Ao Celebrarmos O Sacramento Que Nos Deixes Se Realize Em Nós As Maravilhas Da Salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É O Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Predito Por Todos Os Profetas Esperado Com Amor De Mãe Pela Virgem Maria Jesus Foi Anunciado E Mostrado Presente No Mundo Por São João Batista O próprio Senhor Nos Dá A A Alegria De Entrarmos Agora No Mistério Do Seu Natal Para Que Sua Chegada Nos Encontre Vigilantes Na Oração E Celebrando Seus Louvores Por Essa Razão Agora E Sempre Nós Nos Unimos Aos Anjos E A Todos Os Santos Cantando A Uma Só Voz O Senhor É Santo O Senhor É Santo O Senhor É Santo O Senhor É Nosso Deus O Senhor É Nosso Pai E O Seu Reino De Amor Se Enxerda Sobre A Terra O Senhor É Santo O Senhor É Santo O Senhor É Santo Bendito Que Vem Em nome do Senhor Bendito Que Vem Em nome do Senhor Rosana Rosana Så Na verdade ao Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vos Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Caríssimos, eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos familiares, parentes e amigos que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Diz, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, São João Evangelista, e todos os santos que não cessam de interceder por nós e neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Querida família, caríssimos irmãos, Rezemos com fé, esperança e amor a oração que o nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudadas pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Caríssimos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus 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 Caríssimo, o Senhor nos diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Amém Crente Senhor Vindo de Maria Vindo de Maria Filho, eterno e santo Homem como nós Tu morres por amor Vindo de Maria Vindo de Maria Vindo de Maria Unidade trina Com o Espírito e o Pai Que um dia eu vencer Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nada nesta vida O separarás Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu não me liberdade Eu não me liberdade O me liberarás O me liberarás E no Teu perdão Te verei E no Teu perdão Te verei Oremos Imploramos, ó Pai, Vossa clemência Para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados E nos preparem para as festas que se aproximam Por Cristo nosso Senhor Amém Sentemos um instante, caríssimos, para os nossos avisos Após a benção final Nós iremos distribuir nas portas laterais O calendário A folhinha da paróquia de 2021 E no próximo domingo iremos entregar Para aqueles que encomendaram A folhinha do Sagrado Coração Para hoje nós vamos entregar para todos Temos mil calendários Dá para cada um levar para a sua família Para passarmos o ano juntos O calendário 2021 Também os benfeitores da creche Após a benção Podem procurar lá na porta da igreja A Amanda Para receberem uma lembrancinha E também o carnê para 2021 Os benfeitores que querem continuar contribuindo Podem pegar o carnê com a Amanda Aqueles que não são benfeitores Que desejam ser Podem também procurá-la Para adquirir o seu carnê de 2021 Nossos horários de confissões Quarta de noite Quinta de tarde Sexta e sábado de manhã Basta ligar para a paróquia Deixar o seu nome e horário Que você deseja ser confessado Nós estamos para receber Talvez alguma alteração Vindo da parte da arquidiocese Dorani vai se reunir com os bispos Na terça-feira E aí nós vamos ter esse pronunciamento Se ele vai nos permitir Da absolvição geral Ou se vai ser Como nós estamos fazendo Nesses horários específicos Então, se for dada essa permissão Avisaremos Colocaremos no Facebook da paróquia No nosso site Para que vocês saibam Caso contrário Eis aí os horários que eu estou atendendo Nossas missas de final de ano Teremos três missas de Natal Aliás, quatro missas natalinas Uma no dia 24 Às 20 horas E três no dia 25 Às 9, 11 e 19 No dia 31 Dia 1 Dia 1 Dia 31 Dia 31 Às 20h Dia 1 Dia 1 Dia 1 Dia 5, 11 e 19 iremos também colocar esse comunicado No Facebook da paróquia E também nos grupos do WhatsApp Por fim, aliás, tem mais dois avisos ainda, o penúltimo é que nosso vicariato não se chama mais Santa Cruz, e sim Campo Grande. Vejam, até há uns quatro anos era chamado de vicariato oeste, pegando toda a parte ali de Bangu, depois Santíssimo, Campo Grande e outros bairros, até Santa Cruz. Era um grande vicariato, o vicariato oeste. Depois passou a ser o vicariato Santa Cruz, deixando o oeste com uma outra parte, nós ficamos aqui de Campo Grande a Santa Cruz. E agora, os bispos, juntamente com Dorani, achou por bem dividi-lo, esse dividir aqui entre aspas, para que a gente possa melhor trabalhar. Era, às vezes, dificultoso para alguns paroquianos saírem de Campo Grande, para alguns reuniões Santa Cruz, e vice-versa, já que são esses dois grandes polos. Temos alguns bairros próximos, enfim, entre Campo Grande e Santa Cruz, mas os dois polos são esses dois maiores, Santa Cruz e Campo Grande. Então, acharam por bem dividir, a divisão, vamos dizer assim, a linha que vai fazer esse ato de dividir, mais ou menos ali em Ioaíba, da paróquia Santa Sofia para cá, Campo Grande, depois Santa Cruz. E a nossa Forania, que era com o nome de Quarta Forania, agora é a Terceira Forania. Então, eis aí para que vocês guardem a memória, sobretudo os agentes de pastorais, deicariato Campo Grande, Terceira Forania. O último aviso é com relação às doações para a cesta dos assistidos do Rio da Prata. Aqueles que desejam fazer as doações da sexta de janeiro, podem fazer ao longo dessa semana, na parte da manhã, na terça, quarta e sexta-feira, a ceia estará na secretaria para receber essas doações. Então, são esses nossos avisos. Fiquemos em pé, rezemos uma ave Maria, pedindo a constante intercessão de Nossa Senhora por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo a todos uma santa semana. Vivamos bem essa terceira semana do Advento. O tempo do Natal está cada vez mais próximo. Nos preparemos para as nossas orações, nossos momentos de novenas de Natal em família, nossas confissões. São formas de nos prepararmos bem para o nascimento do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do Seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.